Que momento, hein, pessoal? Capítulo 972 de One Piece! A morte de Kozuki Odenha, um dos momentos mais impactantes da obra, um dos momentos mais impactantes de One Piece, ao meu ver. Eu acho que tá naquele hall de a morte do Mary e City aqui o seu momento mais triste, pode ser a morte do Ace também, a morte do Barba Branca. Quando eu tava lendo e vocês puderam presenciar, testemunhar isso no vídeo de primeira leitura, eu me debulhei em lágrimas porque ali parece que, naquele momento, eu senti um pouco de mim morrendo com o Oden, um pouco da essência de One Piece morrendo com o Oden, justamente porque ele é um personagem que carrega toda a mensagem que o Oda quer nos passar através do mangá, através de One Piece. Então eu fiquei com a sensação de perda muito grande, porém, minha emoção já foi se transformando porque... Estamos também testemunhando um mangá que fala sobre o propósito herdado. Quando você herda o propósito de alguém, essa pessoa não morre. Talvez tenha sido isso que o Oden quis dizer, quando ele fala que a alma dele continuará viva. E a gente sabe que ele pode ter morrido, mas o seu propósito será herdado por alguém. E sabemos de um certo alguém que está herdando pelo menos os propósitos de Joy Boy e Roger. Este é o Rufy, o protagonista. Ele é aquele representante que vai ser acolhido por One. Vamos descobrir segredos agora. O que é que o One está querendo proteger desse poder gigantesco? Que poder gigantesco é esse? Em primeiro lugar. Vamos analisar isso e muito mais pra vocês agora. Lembra de... Quer produção? Siga em frente. Siga em frente. Olhe para o lado. Cuidado que é a maldita do cavaco. Não é isso, produção. Eu espero que você diga agora. Se não, tá demitida. Segui no Instagram. Ai! Produção, tá perdido. Segui no Instagram e no Twitter. O Moblu. Isso aí. Segue o Mobluzinho no Instagram e no Twitter. E também faz o que com esse vídeo e com o canal? Se inscreve no vídeo, dá like no canal. Ela trocou as bolas. Mas você pode fazer o contrário se você quiser. Dá like no vídeo, se inscreve no canal. E vamos lá, galera! Capítulo 972, cujo título é Oden. Dois pontos. Quanto mais fervido, melhor ele fica. E que frase! Porque é uma frase marcante pro momento da morte do Oden. E a gente vendo que automaticamente o seu propósito foi herdado pelo povo de Wano. Aquele povo que ele tanto se preocupou ao ponto de estar cinco anos fazendo dancinhas. Achando que tava salvando aquele pessoal. Que homem! O Oden! Que homem, meus amigos! A gente tem uma capa colorida, né? O Rufi batendo aquele lamenzão. E também tivemos um pôster colorido sobre aquela série Hungry Days, né? Então tivemos aí ilustra do Ei Chiro Oden em parceria com o Kubo Noite e iSakui. Foi um dos pôsteres coloridos do One Piece que eu mais gostei. Mas antes de começarmos a analisar a narrativa, eu tenho três recados pra vocês. O primeiro deles é que hoje, às 20 horas, teremos live. E a gente pode continuar comentando esse capítulo 972 ao vivasso. E também começou a votação do All Blue Awards 2020. Você achou que o Oscar é a maior das premiações? Lendo engano! Vão lá no site que vocês podem votar. As categorias estão bem criativas. E numa live futura, eu irei revelar aos vencedores. E, claro, comentar essa votação popular. Então eu conto com você. E um terceiro recado, galera. Eu vou estar participando do documentário sobre o One Piece. Reunindo a NETA! A galera do Brasil que comenta sobre essa obra. O projeto tá no Catarse, certo? Ele tá sendo realizado pela Monolito Produções. E pra ele poder acontecer, a gente precisa de vocês. Então vai lá dar o seu apoio no Catarse. Confere as recompensas. E, claro, segue a galera no Instagram. Aproveita pra isso. O link tá aí na descrição. Mas, bom... Começamos o capítulo com um povo bastante espantado com aquelas revelações da Shinobu. Que ela fez através do seu protesto. E uma das frases de um dos cidadãos de um ano me chamou bastante a atenção. Mas é difícil de mudar a ideia assim de repente. Concordo. Mas se antes já valia a pena se questionar e investigar o que é que diabos tava acontecendo com o Oden, imagina agora diante desse protesto da ninja. Fukurokujo agarra o braço da Shinobu e mostra que é um personagem que liga apenas para o status quo. Me lembrou bastante o personagem interpretado pelo Samuel L. Jackson no filme Django do Quentin Tarantino. Quando Fukurokujo diz que a verdade só levará ao caos, mostra que ele tá na zona de conforto dentro daquele regime autoritário do Shogun Oruchi. Quando o povo começa a pedir para o Shogun Oruchi parar a execução, vem umas flechas. Mas eu não acredito que foram aquelas mesmas flechas envenenadas de há 5 anos atrás. Porque pelo menos ficou em off, né? Não vimos os efeitos colaterais caso elas estivessem envenenadas. E esses efeitos colaterais são desmaio, cegueira. O povo de Wano começa a entender, então, começa a perceber o tamanho do perigo, a tensão que é ser governado por um homem como Oruchi sedento de vingança para com o povo. Que, na verdade, Shinobu deixou claro, ele não quer governar ninguém, ele quer maltratar o povo. E na medida que eles vão percebendo isso e, consequentemente, percebendo que todas as atitudes do Oden nos últimos 5 anos foram em prol do povo, eles vão sendo cercados pelos homens do Shogun. Aí o Oda chega com a história de umas flechas que viajam uma distância da bubônica. São as flechas que são disparadas da capital das flores e vão até Kibi, Udon, Ringo e Hakumai. Pela moléstia! E o Oda enfatiza as flechas e não os atiradores. Ora, antes fossem os atiradores, já que a gente já viu o Van Nalger, atirador do bando do Barba Negra, atirando a quilômetros de distância. Então, eu acredito que seria um quadrinho, dentro desse capítulo, bastante pertinente para o Oda trabalhar esse ponto. Mas, do jeito que foi, ficou um pouco jogado. Enquanto isso, o Oden vai aguentando a quentura do óleo a mais de 700 graus. E o povo vai pedindo desculpas para o Oden, causando a fúria dos bainhas vermelhas. Agora tu vem pedir desculpa, né, miserável? E o Oden perdoa de boas, é por isso que a gente ama esse personagem, o Oden é muito coração. E ele tá certo, nunca é tarde demais para alguém se arrepender. Caramba, eu fiz algo errado, mas agora percebi isso e vou mudar. Ao invés de criar um distanciamento daquelas pessoas que agiram errado e viver numa bolha, não! Se você se arrependeu, vem pra cá, vamos ser mais fortes juntos. Oden, então, nos seus momentos finais, fala sobre abrir as fronteiras de Wano e que quem fechou o país foram membros do clã Kozuki, justamente para proteger o Wano de um poder gigantesco. O que é que o Oda quis dizer com essa palavra? Um poder gigante, um poder colossal. Ele tá se referindo a criaturas gigantescas como os Unixia, os reis dos mares que vimos na ilha dos homens peixes? Eu acho que esse poder gigante é uma referência ao Yin, viu? Eu acho que em Wano há um grande segredo, protegido por todo esse tempo, pelo clã Kozuki, dos tentáculos do Yin e do Gorosei. Oden continua dizendo que Wano, o país, está esperando um certo indivíduo há 800 anos. E quando esse indivíduo aparecer, o país precisa abrir suas fronteiras, acolhê-lo, para finalmente todos juntos enfrentarem esse poder gigantesco. Uma curiosidade sobre como o Oda desenhou o Kaido nesse capítulo 972 e também no 971. Há 20 anos, há 25 anos e mais pra lá ainda, o Kaido tinha umas pernas compridas, né? Hoje é só o Kotoko. Será que o Kaido é um híbrido de raças? É o momento de viagem. I wanna love you and treat you, right? Faria sentido a Big Man chamá-lo de Aquela Coisa! E também ele tem aquele título de a criatura mais forte e viva. Mas eu ainda me apego mais à hipótese de que o Kaido é da raça do Wars. E o Oden foi resistindo. 20 minutos, meia hora, 50 minutos, uma hora ganhou! E apesar dos bainhas vermelhas do povo estarem comemorando, o Kaido não parece nada feliz. Esse miserável conseguiu mesmo aguentar uma hora, viu? Se não morrer mais, eu vou dar na tabacada. Nekomamushi comemora! Só que o Inuarashi fica meio pistola, velho. Tu vai começar a provocar os homens do Orochi? E será que foi daí que veio essa rixa deles? Há 20 anos os dois não se entendem. Mas por que eu pensei isso? Porque logo depois os homens do Orochi se posicionaram de uma maneira a pretender fuzilar o Oden e os bainhas vermelhas. Então o Inuarashi pode pensar que a partir da provocação do Nekomamushi, o Orochi foi lá instigado, furioso e ó, vamos fuzilar essa galera. Eu acharia um pouco bobo do Inuarashi culpar o Nekomamushi por isso, né? Porque seria uma via de mão única. Veio do Inuarashi o ódio e o Nekomamushi tá respondendo a esse ódio. Eu acredito que vai ser uma outra coisa em que um culpe o outro por um motivo mais sério. Quando o Oden se depara com esse cenário de que ele vai ser fuzilado, os seus samurais, os nove bainhas vermelhas vão ser fuzilados, ele joga os nove pra frente. Que momento, pessoal? Porque o Oden confia que eles, os nove bainhas vermelhas, herdem o seu propósito de abrir as fronteiras de Wano e recepcionar essa pessoa, o Monkidiruf, que tá vindo aí representar o Joy Boy. Shinobu também escapa das garras do Fukurokujo e temos um momento bastante emocionante. Esse capítulo foi todo emocionante, né? Mas quando os bainhas vermelhas vão correndo, eles ouvem do Kinemon, não olhem pra trás, porque o sofrimento seria muito grande deles estarem testemunhando o Oden nos seus últimos momentos, morrendo, então olha pra frente. Mas eles vão olhando pra frente ao mesmo tempo que vão olhando pra trás. O olhar pra trás são as memórias, as lembranças daqueles primeiros momentos em que eles conheceram o Oden. E a maneira catártica como os bainhas vermelhas choram e se emocionam ao lembrar de quanto o Oden foi bom prova que não há traidor nesse grupo. Nenhum dos nove bainhas vermelhas é o traidor. O problema é que agora o Oden vai precisar tirar um personagem do Furiko pra dizer quem era o informante traidor do Kaidou. Kaidou percebe que o Oden vai morrer já já e decide executá-lo com um tiro por respeito. Alguns de vocês podem dizer, respeito, respeito uma ova! Mas, olhem só, eu acredito que é um respeito sim, porque a forma como o Oden morre com um tiro para o Oden é direta. Pá, acabou. Se ele fosse morrer pela quentura, pela fervura do óleo, ele ia se estribuchar muito, ia ser muito humilhante para o Oden. Se bem que o Oden não ligaria pra isso. O Oden é um cara que ele não sente a humilhação ao ponto de que ele dançou semanalmente durante cinco anos pra proteger o seu povo. Mas, para o Kaidou seria ridículo, então toma um tiro. O negócio é que o Kaidou vai agir com um certo respeito, mas cutuca umas feridas do Oden. Dizendo que o clã Kouzuki acabou e isso implica que Toki, Momonosuke e Ryori, sua família, sua esposa e seus filhos vão morrer. Mas o Oden diz para o Kaidou não subestimar os seus samurais. E sim, galera, os bainhas vermelhas são muito fortes. Principalmente aqueles que não viajaram no tempo. Esses são o Ashura Doji, o Denjiru, o Kawamatsu, o Inuarashi e o Neku Mamushi. Porque eles tiveram aí uma vantagem de 20 anos pra treinar, né? O Kinemon, Kanjurou, Raizou e Kikunojo, apenas no estalo, foram parar 20 anos depois. Então tem esse gap. Vemos mais uma vez aquela mensagem do Oda sobre preconceito, né? É uma mensagem que tá ao longo de One Piece, mas no caso aqui ele volta com aquela frase do Oden para os humanos que estavam torturando o Inuarashi, o Neku Mamushi e o Kawamatsu na praia. Temer aqueles que parecem diferentes de vocês só prova a sua ignorância. E é uma frase sobre preconceito de cor, de credo, preconceito social, preconceito de gênero, preconceito de orientação sexual. E o Oda também faz questão de ressaltar como o Oden fez vista grossa e até errou economicamente com o Kuri. Tem um momento que o Kaido fala que o povo vai continuar lembrando do Oden. Ah, tu vai ser assunto por muito tempo, vizinha, a galera vai ficar fofocando de tu, não vai parar de falar. Para o Oden, pouco importa. O povo de Wano poderia até esquecê-lo, pois sua alma viverá para sempre. Essa frase do Oden parece elevar o conceito da frase do Hiruluki, que lá em Druun, antes de morrer, diz Uma pessoa só morre quando é esquecida. Para o Oden, mesmo se ele fosse esquecido, ele não estaria morto, pois sua alma viverá. Kaido também aproveita para pedir desculpas pela trairagem da aveia a Kurozumi Higurashi. E já que ela morreu, eu acredito que o Kurozumi Sememaru também foi para o saco. E o Oden jantou, amassou o Kaido quando diz Ó, você, trate de ficar mais fortinho nos próximos anos, hein? Eis que ele manda a sua frase final Oden, quanto mais fervido e... Leva o tiro. Me pegou também de surpresa, porque a última frase do Oden foi interrompida. E geralmente, para o romantismo de uma narrativa, mesmo que aquele personagem vá morrer, a gente se espera, né, que em One Piece ele tenha uma morte gloriosa, dizendo palavras de impacto. O Barba Branca disse que o One Piece existe. Aqui rolou o coito interrompido. O Oden morreu com um tiro na cabeça. E ele morre pensando Toki, Momonosuke, Hyori, eu vou na frente. E é triste demais o Oden morrer dessa maneira, interrompendo aí o seu discurso, porque a gente fica pensando no Oden em One Piece. O que é que esse personagem poderia ter sido nesses 20 anos? E além, no presente momento, se o Oden estivesse vivo hoje, o que é que aconteceria? E a gente não sabe, porque a vida dele foi interrompida. Mas é lindo demais ver que o povo, logo depois da morte dele, completa a sua frase. Melhor ele fica! Então, Oden, quanto mais servido, melhor ele fica. É uma frase simples, até... É o Oden brincando com a própria situação, tranquilizando o povo, né? É um momento em que a gente percebe que ele se preocupou com a emoção do povo. Não sofram tanto, tá tranquilo. Ele fez, tipo, uma brincadeira ali. E a gente nota que essa frase simples é o todo. É o One Piece, né? E ela foi fragmentada. Ela foi interrompida pelo Kaido. Ou não, porque o povo completou a frase. Então, o coração do Oden, hoje, as ideias do Oden, batem nos corações de todo o povo de Wano. Ele pode ter morrido, mas o seu propósito foi herdado. Desculpem por, às vezes, eu embargar a voz. Eu poderia ter refeito o take passado, em que no finalzinho eu dou uma embargada, mas eu acho importante deixar registrada aqui a emoção que eu senti e que eu ainda tô sentindo. A Morte do Oden realmente foi um evento de One Piece dos que mais me impactaram, né? E sabe o melhor dessa cena? Em que eu amei esse capítulo, o Oden morreu sorrindo. E aí eu pensei, opa, será que a galera vai pensar que ele é um D? Não! E isso é um ótimo sinal de que talvez o Oda esteja nos querendo dizer que eu vou ser um personagem normal dentro da narrativa de One Piece? Qualquer um pode ser um D. O que é ser um D? É ter aquela letra no meio do seu nome? Não! Qualquer um pode ser um D. Desde que você carregue aquele propósito, que você mantenha aqueles ideais acesos. Então, qualquer um pode se tornar aquelas pessoas, né, daquele seleto grupo que parecem estar DESTINADOS a chegar em um determinado lugar. Tóquio, então, recebe a triste notícia de que o Oden morreu pelo mesmo carinha que estava conversando com o Sukiaki sobre aquele passado infame do Oden. O mesmo carinha que estava lá provando a comida para ver se tinha veneno e permitir que Momonosuke, Hyori e Toki comecem. É esse cara que dá a notícia e a Toki lê suas últimas anotações no seu diário. Toki, eu cheguei nos meus limites. Se eu não conseguir derrubar o Kaido, ninguém em nosso tempo irá conseguir. Daqui a pouco mais de 20 anos, uma guerra gigantesca capaz de separar os oceanos claramente irá eclodir. Em outras palavras, em 20 anos, os protagonistas dessa guerra irão surgir no novo mundo. Eles serão aqueles que conseguirão derrotar Kaido. Um longo inverno está se formando em Wano. Toki, eu quero que use seu poder se eu morrer. Toki rasga o diário do Oden aos prantos e foi bem importante esse momento porque ali deveriam ter outras anotações importantíssimas para piratas famosos como o próprio Kaido que está ali do lado e ela rasga o diário do Oden aos prantos e revela por que ela estava tão calma nos últimos capítulos. Ela não podia chorar justamente para não ser um fardo para todo mundo que está ali do castelo. E digo mais, algo que eu estava dizendo nos últimos vídeos. A Toki estava mantendo o semblante calmo para passar calma para os seus filhos. E olha que mantendo toda essa calma a gente ainda vê o Momonosuke desabando. Ele vai dormir chorando inclusive nesse capítulo. No final, Toki pede para que o Oden observe o futuro daqui a 20 anos e o capítulo termina dizendo que a história continua no tempo presente. Quer dizer que o flashback acabou? Algumas pessoas mandaram nos vídeos de previsões aqui no Oblu que veríamos toda a trajetória dos Bainhas Vermelhas indo da capital das flores até Kuri testemunhando o incêndio no castelo talvez alguma trocação com Queen e King tipo o que vimos naquela batalha do Oden e dos Bainhas Vermelhas contra o Kaido até o momento em que Kinemon Kanjuru Raizou Kiko Nojo e Momonosuke são teletransportados para o futuro mas eu acho que vai ficar em off. Eu tô com pressa para ver lutinha? Jamais! One Piece é um mangá que transcende o Battle Shonen é um mangá em que a história é o mais importante e esse flashback do Oden veio aí para provar o meu ponto. Só acho que Omity traria um charme a mais para a obra nem tudo precisa ficar explícito. Olha só galera lembra que hoje tem live às 20 horas lembra de votar no Awards lá no site do Oblu e lembra de acessar o catase do documentário de One Piece aí na descrição hein? Claro deixa tua opinião sobre esse capítulo 972 você se emocionou? Você chorou com a morte de Oden? Eu chorei veja lá na primeira leitura e também deixa aí tua opinião sobre a análise que vocês acabaram de ver claro tudo nos comentários e até a live! e até a live!